Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu me chamo Priscila. Eu já tenho alguns vídeos aqui postados na internet falando um pouquinho de... Eu dava parte da cozinha, mas eu também quero postar vídeos aí de maquiagem, vídeos de dicas de roupa. Sei que é meio complicado, porque nós já temos outros vídeos no YouTube postados por meninas com dicas excelentes mesmo. Mas eu vou tentar ser natural, fazer o que eu sei, o que eu gosto. Só que a dica de hoje eu vou falar sobre a primeira habilitação. Hoje eu fiz a prova teórica no DETRAN, fiquei super nervosa. Imagina no dia quando eu for fazer a prática, né? Mas eu quero dar algumas dicas pra vocês. Primeiro, gente, estudem, tá? Estudem bastante mesmo, não sei se é aquela coisa desesperadora, mas estudem, tá? Façam o simulado o máximo que puderem, sempre tem lá no site do DETRAN, dependendo da cidade de vocês, é final PR, final SP. Aqui pra mim é PR porque é no Paraná, Curitiba, eu fui fazer a prova lá no DETRAN. Sempre tem que chegar 20 minutos antes, então não se atrasem, tá? Eu, no meu caso, cheguei lá e já fui direto pra sala. Você dá o papelzinho lá, o protocolo, senta lá na sua mesinha de frente pra tela, tem um tecladinho igual o teclado virtual no simulado, e você faz a prova, são 30 questõezinhas, tá? E você tem 50 minutos pra responder. Quando eu fazia o simulado aqui em casa, 50 minutos pra mim parecia muito, porque a gente não tá nervoso, né? Só que lá parece que passa voando. E as perguntas que caíram pra mim, a maioria foi legislação, caiu bem pouca coisa de placa, ou primeiros socorros, ou mecânica básica. Mas estudem, porque uma prova é diferente da outra, né? Eu comecei fazendo a autoescola ali na autoescola Silva. Gosto dali porque tem um índice bem alto de aprovação. E a maioria do pessoal da minha família fez ali também, foram aprovados. E outro ponto positivo é que ali no centro, então já saio bem ali já no meio do centrão, dos carros, vou aprender assim. Não adianta você aprender a andar em um local assim calmo, porque quando chega na hora do vamos ver, você não sabe, né? Eu vou começar as aulas práticas também agora, daí eu vou colocar alguns vídeos com dicas, ensinando como que é, como que funciona. Eu sei que tem muitas meninas que têm medo, ou mães que estão grávidas, como foi o meu caso. Eu não tirei antes a carteira, porque eu tinha um problema no coração, então eu tava assim conversando com você e pá, desmaiava. Imagina se acontecesse isso comigo no volante, né? Então daí eu fiz a cirurgia, né? Fiz uma cirurgia cardíaca e eu tô bem. Então quando aí eu resolvi tirar a carteira, eu engravidei do Mateuzinho, meu filho. Então eu esperei daí esse tempo, né? Porque eu fiquei com medo de estar ali tendo aula, acontecesse alguma coisa e eu me culpasse. Então agora que ele tá com um ano e pouquinho, eu achei que já tava na hora, que eu podia frequentar as aulas e ia ficar tranquila. E foi o que aconteceu. Eu tô fazendo as aulas bem tranquila, calma, né? Sabendo que ele tá sendo bem cuidado pela minha sogra. Sobrona, beijo pra você. E pessoal, a minha dica hoje é essa. Chegue 20 minutos antes, não chegue atrasado. Tenha uma boa noite de sono, dependendo do horário da prova que você vai fazer. Eu fiz de manhã, tá? Estudem, revisem ali os pontos que o professor passou pra você na apostila. Façam simulado, vale muito a pena fazer simulado, tá? Beijão pra vocês e até mais. Até o próximo vídeo.